José, vem pra cá. Amém, gente? Amém, amém. Esse é o nosso momento Libras. Isso, é o minuto. Libras. Boa noite a cada um. Boa noite a você também de casa. Vem pra cá, vem pra cá, pra ver se sai esse eco aí. Melhor aqui? É. Fica aí mesmo? Então tá bom. Boa noite a você também de casa. Deus abençoe. Boa noite, pastor Aves. Vocês sabem quem é esse aqui? É, sim, ó. Pastor Aves, sabe o quê? Sabe por quê? É porque eu sou o filho da onda, não. É porque o cabelinho... Eu diminui até meu topete aqui, mas... Tá bom. O tema do culto de hoje, culto, ó, cura, libertação, aqui na igreja Batista Alameda. Ó, o tema é o extraordinário de Deus na nossa vida. Ó, o sinal de extraordinário. É difícil. Ó, vem aqui, ó. O extraordinário... E abre aqui, ó. Peraí, irmão. Vamos lá. Como é? Assim. Assim? Assim? É. Aí vem daqui, ó. Expressão facial tem que ter. Vem aqui, ó. E abre. O extraordinário. Porque se você fizer isso aqui e não abrir... É outro sinal... Qual que é, meu irmão? Tradição. Isso, tradição. Exatamente, me fugiu. Então, ó, o extraordinário de Deus na nossa vida. Bonito, né? Olha só. É assim que o surdo vai entender o tema de hoje, tá? Ó, o extraordinário de Deus na nossa vida. O surdo que estiver assistindo, meu filho deve assistir, meu filho Sérgio, tá assistindo, Deus abençoe. É assim que ele vai entender. Aí, às vezes, você pensa, pode eu consigo viver o extraordinário dele na minha vida? Consegue. Porque, olha só, em Lucas, Lucas era médico. E o sinal de médico é assim, ó. Joelhinho, quando a gente senta no médico e bate, ele não bate no nosso joelhinho? Ó, é assim. Médico. E Lucas era médico, então o sinal de Lucas é assim, ó. Lucas era médico. Tudo tem um porquê. Depois que a gente vai estudando... Lucas assim eu não gosto muito não, mas... É também não, mas... É Lucas, é Lucas. É Lucas, 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 é Lucas. E Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, ele fala que pra Deus nada é impossível. Amém? Então, se pra ele nada é impossível, você pode viver o extraordinário dele. Amém? Então, Deus abençoe a cada um. Esse auditório aqui é o mais lindo, não é? É o mais lindo. E tem pessoas aqui especiais, pastor, que eu já tenho orado há muito tempo na minha vida, pra que eles estejam aqui, tá? Glória a Deus. Tem pessoas que Deus vai abençoar, tá abençoando já. Amém? Beijo, gente. Amém? 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 Obrigado.